Fala galera, beleza? Tamo aqui na Box 5 Do Eloy do Dornelas Especializada em Mitsubishi Quase não tem Mitsubishi aqui dentro Né? Tem Mitsubishi até Vamos lá, esse aqui é o golzinho do Eloy Na Box 5 Olha a raridade que tamo aqui fazendo Olha que maravilha Pequenino Micro motor As bichonas, tudo aqui Fala Mirtologo Aquele lá o motor da máquina de lavar roupa do Eloy Então tamo aqui A gente tá aqui no alto Com algumas bichinhas aqui E a gente vai ver aqui essa Pajero TR4 Então aqui a gente tem o tanque De combustível da bichinha Tá? E a gente agora vai chamar o Eloy aqui Pra explicar pra nós O que que tá rolando Aqui ó Recentemente foi colocado essas boias De tanque aqui Eu não sei nem a marca disso Sei lá que marca que é isso aqui E agora a gente vai substituir E agora a gente vai substituir Por boias Sensores de nível Da DS Né? Ajuda eu aqui Mirtol Abra pra nós Nessa TR4 aqui vão duas boias Né? Dois sensores de nível Esse aqui Vai substituir E esse aqui Certo? Então o que que acontece? A gente vai chamar o Eloy aqui Pra trocar uma ideia agora E vamos ver aqui o que ele vai falar pra nós Enquanto o Eloy não chega aqui Essa linha de espera Essa linha de espera aqui Da galera da Mitsubishi Show de bola, né? Ali tá a diretoria Os pôster Os cara nem curte um rock Vai vendo Olha que loucura Show de bola Os pôsterzinhos Isso aí Bem estilão, né? Os cara nem curte um rock aqui Então é isso aí, ó Pra trocar esse sensor de nível aqui Tem que remover o tanque Então tem que colocar coisa boa Bom O Eloy tá aqui agora com nós Né? Tava explicando que essa Essa Boia aqui ainda Original Tá? Mitsubishi Tá ok? O modelo da DS É o mesmo modelo Tudo certinho Tudo bonitinho Tá ok? Essa aqui é uma boia paralela Que tá com problema E tá com bastante problema Não sei nem a marca disso Até na hora de você manusear a boia Aqui dá diferença, né Eloy? Sim Tava vendo aqui A boia zoada aqui Tá com uma baita diferença Então aqui o que acontece O Eloy vai substituir também Vai colocar outra DS Aqui da Pajero TR4 A23-115 Tá? Só mostrando pra vocês aqui A equiparação Do produto original Com o produto DS Tá? Não só fisicamente falando Mas também A qualidade em si Você vê Que nem o Eloy tava falando Que dá muito problema Nessa boinha do pescador Né Eloy? Aqui a gente vê aqui Essa boia paralela Encharca tudo Vira um regaço Você vê Essa boia original aqui O pescador ainda A boinha do pescador Ainda tá em boas condições É o mesmo procedimento Da DS Que ele vai colocar agora Tá? Então é isso aí Ó Vão aparecer no vídeo aqui Eloy? Tá? Aqui ó O Mirta vai filmar nós aqui Beleza? Nós estamos aqui então Aqui na oficina do Eloy Aqui dos Dornelas E tá aqui ó Das Pajeronas Esses bichão aqui Aí E o Eloy Conta justamente aqui ó DS Né? A diferença de preço Para o original da boia DS É absurda né o Eloy? Muita 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 diferença Muita diferença Chegou a ser até três vezes maior né? Trezentos por cento mais caro Sendo que aqui A gente tem a mesma qualidade que essa Tá? Então é isso aí Depois o bichão vai colocar Vai colocar As boinhas aqui na Pajeronas E correr para o braço Valeu galera Damos Como que é Mirta? Como que é Mirta? Aí o Fiatão galera Especializado a Fiat Luz Galo Luz Dornelas Especialista em Fiat Fiat Fui enganado agora é tarde Uma aplicação de Fiat Já vai rolar um trânsito Já vai rolar uma limpeza full power Muito louco aqui Já daqui a pouquinho Tá no Facebook Para o Eloy mostrar para todo mundo Isso aqui ó Que show de boa O filtro de ar Aê Dornelas Dando um jeito Muito de ar Muito de ar Tem preparações Tá isso aí ó Para quem não conhece a Box 5 aqui do Eloy Do Dornelas aqui ó Você tem uma Pagerona? Você tem um monstrão? Você tem uma máquina de lavar roupa? Pode trazer também que a galera arruma tudo Olha lá Olha lá Aí ó Que motor do que Que é esse inferno aqui? Da Triton? Isso é um motor 3.2 diesel Na Pagerona Full Na Dakar Ai que beleza Vou colocar no curtir Completinho Completinho Esse aí tá pra venda? Tá pra venda Aí 22 cruzeiro ele vai embora Aí ó Que beleza Parcelado A vista 20 Olha lá Ó o trem Então é isso aí ó Pra você se parar de ver Uma academia aí Quero me levantar esse motor No estilo aqui É o marombo Monstro Falou Dornelas Tchau tchau